O jogo é muito difícil hoje para o Cruzeiro, o Havaí curiosamente começou a dar alguns indícios de que sairia da briga pelo G4, ele começou muito mal o retorno e as duas últimas rodadas recolocaram o Havaí no bolo, o Havaí fez nas duas últimas rodadas o que o Cruzeiro tinha que fazer ou teria que estar fazendo que é vencer dois confrontos diretos, se reaproximou, hoje está a três pontos do quarto colocado, é um time que volta a sonhar muito forte com o acesso que vai jogar dentro de casa onde também tem tido dificuldades, exemplo do Cruzeiro, mas que vai ser um adversário complicado estou muito curioso para ver como o Filipão pretende traçar uma estratégia para proteger o Patrick Bray e a gente sabe que é necessário, porque nas últimas vezes que o Patrick Bray foi titular do Cruzeiro, o Cruzeiro sofreu muito naquele setor o adversário explorou muito aquele lado e acho que hoje é bem provável que o Claudinei concentre muita gente por ali com o Edilson, com o Gaston, com o Valdívia, concentrando muitos jogadores no lado direito de ataque para tentar explorar as fragilidades do Patrick Bray na parte defensiva e o Cruzeiro vai ter que encontrar alternativas para ajudar na proteção a gente mostrou já inclusive numa leitura de jogo algum tempo atrás, quando o Regis foi fazer a função mais aberta pelo lado que muitas vezes também, por mais que o lateral esquerdo do Cruzeiro tenha dificuldades na defesa por muitas vezes a culpa é do coletivo também, de deixá-lo muito exposto naquele setor então vai ter que achar alternativas o Filipão e acho até por isso que aquela possibilidade que foi aventada pelo próprio técnico do Cruzeiro depois do último jogo, de deixar o time mais ofensivo colocando o Giovani desde o início, dessa vez não vai acontecer, acredito que teremos mais uma vez os três volantes no meio campo, se é que dá para dizer que o Cruzeiro tem jogado com três volantes a gente vai mostrar um pouco mais a respeito disso no programa de hoje bom